A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, eu fui conhecer Belém com 18 anos de idade, né? Eu nasci em Ponta de Pedras e fui me querer em Macapá. Quatro anos eu fui para Macapá. Com 18 anos eu vim para Belém. Belém é, assim, uma coisa impressionante porque nossa noção de pecado aqui é bem flexível e isso é muito legal porque nos deixa bem à vontade para viver do nosso jeito e eu acho que quanto mais a gente elabora essa questão de viver do próprio jeito expressar nosso próprio sentimento vai nos tornando assim um povo legal, alegre e feliz. a noite a boemia o comportamento da gente aqui despojado essa temperatura que deixa a gente quente o tempo todo numa lombra eterna assim, que é modificando a cada momento e todo breado, todo melado e tal inquieto o tempo todo sempre inventando, reinventando criando, recriando e detalhe que eu acho que faz a diferença com muita pavulagem essa pavulagem é uma coisa da gente a gente é pavulo, né? a gente faz uma coisa assim olha a partir de quando você tá valendo mesmo tipo assim, tu viu aqui a onda que eu vi? tu viu só? e eu acho isso legal e isso é que faz a diferença que faz a gente mudar a cada instante então esse momento caótico é também função da Brea Epoch essa coisa que esquenta, que provoca que faz com que a gente seja assim eternamente nombrado dizer que é um estado de criação de excitação eterno e que nem sempre tem a ver com o papo da lombra real não é um lance assim de você estar sempre ativo eu acho que é o calor que faz com que a gente seja sempre muito ativo o nosso público consumidor basicamente dessa música de pregas que a gente fazia era um público considerado público da periferia era um público das boates dos terreiros de São João que tinha muito na época o amor no fim das contas é o mesmo sentimento para o rico para o pobre para o médio só muda a forma como se diz como é que tu acha que vão te lembrar de Chico quando tu morrer e como é que tu queres ser lembrado? um cara legal como um instrumentista legal como um parceiro legal então acho que eu gostaria de ser lembrado como um cara que foi altamente social que principalmente nunca foi egoísta pronto tem uma coisa que eu não quero que ninguém pense de mim que eu sou egoísta eu acho que sorrindo não digamos eu acho que Tchau, tchau. Tchau, tchau.